Pronto? 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 Fazer o que bem me dê pra me perder O pai olhando em meus olhos me respondeu Filho, eu te amo tanto, o que tenho é seu Mas se essa mesma sua triste decisão Pode levar sua herança em meu coração Dias depois eu parti para bem distante Vivendo-me soltamente, gastei o que tinha Mergulhado na tristeza, alma vazia Entendei que o meu velho pai me largou semelhar Então me levantei, caminhei de regresso O corpo ferido, isso eu confesso Não tinha alimento para comer Água de ferro me deram pra beber E vou te abristei com o alpente da casa Com os braços abertos meu pai me esperava Caí de joelhos, ele me beijou Meu filho querido, que estava perdido Mas hoje voltou Voltei meu pai, hoje arrependido Quero ficar contigo Porque aqui é meu lugar Voltei meu pai, hoje arrependido Quero ficar contigo Nunca mais vou te deixar Yeah